Oh, mamãe, eu vim pra te falar Que você é muito especial pra mim Tenho mil razões pra te abraçar Pois você me ensinou a amar Com seu sorriso a me encantar Eu sei é no seu colo que o meu conforto está Mamãe, não há o que possa apagar As noites que você perdeu Tentando me acalmar Sei que às vezes te faço ficar Pensando e preocupada meu futuro qual será Mas com tudo que me ensinou É só a Deus me entregar Oh, mamãe Mamãe, eu te amo e pra sempre eu vou te amar Vou te amar Você é a estrela que veio para brilhar Seu carinho é como um prêmio pra me presentear Oh, mamãe Se eu pudesse eu daria o mundo pra você Pediria o universo inteiro pra dizer Que a melhor mamãe do mundo é você Com seu sorriso a me encantar Eu sei que é no seu colo que o meu conforto está Mamãe, não há o que possa apagar As noites que você perdeu Tentando me acalmar Tentando me acalmar Sei que às vezes te faço ficar Pensando e preocupada meu futuro qual será Meu futuro qual será Mas com tudo que me ensinou É só a Deus me entregar Oh, mamãe Mamãe, eu te amo e para sempre eu vou te amar Vou te amar Você é a estrela que veio para brilhar Seu carinho é como um prêmio pra me presentear Oh, mamãe Se eu pudesse eu daria o mundo pra você Pediria o universo inteiro pra dizer Pra dizer Que a melhor mamãe do mundo é você Que a melhor mamãe do mundo é você Que a melhor mamãe do mundo é você É você Que a melhor mamãe do mundo é você Oh, mamãe do mundo é você E ela fica se amar